Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vídeo com a GoPro aqui pra atender vocês, tá? Bom galera, estou com o Passatão aqui na garagem de casa Então tipo assim, a gente chegou ontem de viagem Ontem eu dei um banho nele aqui mesmo Claro que eu não vou ficar filmando nos mínimos detalhes Que eu sei que fica cansativo, tá galera? Mas esse é o nosso novo projeto A gente tem aí um projeto muito interessante pra fazer Eu vou apresentar ele pra vocês ainda, tá? Mas aqui eu tô fazendo esse vídeo primeiro Pra mostrar e pra gente registrar aqui Nossos primeiros passos com o Passat Sim galera, com esse pouco tempo com o Passat Eu já também identifiquei vários defeitos no carro Vários defeitos Então tipo assim, eu vou fazer um vídeo específico de defeito dele Porque eu enxerguei alguns defeitos nele Não defeito que eu digo tipo assim Ah, o carro é ruim Não, alguns defeitos que acredito eu que seja de fabricação até Alguns defeitos graves de fabricação desse carro aqui Mas enfim Isso aí vai ser pauta pra outro vídeo Que eu nem quero falar de desgraça agora E não, eu não tô infeliz com o carro Não, eu tô muito feliz com esse carro Eu tô tão feliz com esses carros Que os poucos defeitos que eu vi aqui Não tá me abalando em nada Galera, o carro é maravilhoso O carro é confortável O carro é econômico O carro anda bem Sabe? Nossa, é um carro que por incrível que pareça Ele chama atenção Eu achei até que esse carro ia passar despercebido Mas não Esse carro é diferente Por exemplo, se eu tava com o Jetta GLI na rua O povo confundia com o Virtus Um Passat Eles não confundem com nada Um Passat é um Passat Isso aqui não confunde O povo olha, sabe que é um carrão Enfim Bom galera, vamos lá É... O Passat A primeira coisa que eu vou fazer nele aqui agora Tá? É... Vou mostrar aqui pra vocês Tá? Ele veio com um monte de plástico Tá? E eu não vou tirar por enquanto plástico nenhum Tá? Porque esse interior aqui Ele é... Ele é claro Ele suja bastante Por exemplo, esses plásticos daqui da soleira Eu vou manter porque Eu vou ver se eu faço uma... Coloco um contact aqui pra proteger Tá galera? Acho que é isso que eu vou fazer Eu vou ver ainda É por isso que eu vou manter esses plásticos Tá? Bom, a nota fiscal do carro tá aqui Kit tropicalização que tava lá no porta-malas Lembra? Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer Galera, eu vou tirar Daqui A chave reserva Ó, a chave reserva dele tá aqui Entendeu? Vou tirar Do manual Vou acrescentar O kit tropicalização aqui Né? No manual do... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no manual do proprietário Não Então isso aqui é o manual do Passat O Discovery Pro Né? Que é o... Essa multimídia mais top aqui Tá galera? Então... Se eu tiver alguma dúvida Eu posso ler isso aqui O suplemento, ó Modelos Passat Passat Variant Incluído Outrack e GTE Sim galera Existe Passat GTE também Né? Então... E a capa do manual do Passat É diferenciada, né galera? É igual da Maroc Ele é de couro Costurado com linha branca Né? E até os negócios da montagem O vendedor manteve aqui pra nós Então eu vou guardar tudo isso aí É lixo? É, mas eu gosto de guardar, tá? E a nota fiscal do carro com o... Com o... Com o decreto que pode andar sem placa Tá galera? Então outra coisa respondendo pra galera aí Pode andar com o carro sem placa? Galera, segundo o decreto que o vendedor Pra você ver como que o vendedor foi antecioso Já até falei isso, né? Mas saiu um decreto que todos os detrans estão fechados Etc e tal E pode andar sem placa temporariamente Pode andar sem placa até eles retirarem o decreto Ou fazer outro Até o momento pode Então tipo assim Não tem prazo Pode ser que amanhã eles revoguem Ou tirem Ou façam outro decreto Como pode ficar dois meses Não dá pra saber Né? Então por enquanto eu tô com o decreto ali no porta-luva Se a polícia vir parar Eu mostro o decreto, tá? Então enquanto isso ele tá sem placa, tá? É... Então a chave reserva Conforme eu falei pra vocês Eu vou tirar fora A capa do banco eu vou manter ainda Porque esse banco suja muito Né? Então por enquanto eu ainda vou manter Porque eu não tomei banho Tô com a calça suja Se eu montar aí suja na hora Esse que é o defeito De você ter Um carro com interior claro Tá galera? Então Fazer o que? Bom galera Chegou aí Dois upgrades, né? Só pra começar Então tipo assim Esses upgrades eu pedi Antes de Do carro chegar Então esse aqui Galera É um carro que por exemplo Eu não vou fazer PPF, tá? Então tipo assim Pra que? Justamente pra já sair Dessa rotina de comprar um carro Por PPF Capinha da chave Então tipo assim Aqui é um projeto sério Aqui é um carro sério É um projeto sério Mas como eu gosto de sacanear vocês É óbvio É óbvio que eu comprei Os biquinhos de pneu Né? Então Os biquinhos de pneu Eu até tava sacaneando O pessoal lá Aí eu comprei Esses biquinhos de pneu Aqui só Pra sacanear vocês Tá? O bom é que Esses biquinhos de pneu Galera Já veio com a nova assinatura Da Volks, tá? Ah Pelo menos uma novidade Os biquinhos de pneu Agora Tem a nova assinatura Da Volks Já é o símbolo Liso Tá? Então Eu acho legal Esses biquinhos de pneu Hein galera Ah não Fica muito bacana Fica muito legal Né? Então Mais uma vez Tô sacaneando vocês Galera Né? Então Vamos colocar aí Os biquinhos de pneu Mas enfim Só vou colocar Desses dois lados Só pra ilustrar Agora o próximo upgrade Que eu comprei Tá? Eu acho mais legal Tá? Eu tenho certeza Que vocês vão gostar também Então isso aqui É só pra ilustrar Fechou? Então beleza Depois eu ponho Dos outros Dois lados Eu comprei aqui Galera Porque tipo assim Eu dei uma analisada No Passat Aqui né? Deu uma analisada Principalmente no interior E eu vi que no interior Desse carro Falta um monte de coisa Tá galera? Nossa Mas o monte de coisa Mas o carro já não é completo? É galera É um carro muito completo Mas de cara Eu já vi que A gente precisa trocar o volante A manopla de câmbio Eu quero aquela toda De aço escovado Aí eu olhei aqui Eu vi que tava muito preto Tá faltando uma pedaleira De alumínio galera Tá faltando uma pedaleira De alumínio Então eu já comprei Pedaleira de alumínio Comprei de marca paralela Mas parece ser muito boa Essa marca Tá galera? Comprei de uma marca paralela Eu até acho legal Frisar isso aí Desse negócio da marca paralela Porque muita gente Falando bem assim É Na BMW Você tá colocando Só peça original E no Uno Só peça paralela Não galera Por exemplo As pedaleiras da BMW São paralelas também E eu achei muito bom Então eu fui lá E fiz questão de comprar Da mesma marca Tá galera? Então as pedaleiras De alumínio do Passat Estão aqui Eu tenho certeza Que vai dar Um visual bem bacana Essas pedaleiras aqui Então eu vou pegar E vou colocar ela agora Aqui E já vou mostrar pra vocês Então por isso que eu vou Pôr até a GoPro Na cabeça aqui É Isso aqui é muito simples O pedal do freio galera Ele sai Aí ó Tá vendo? Sai facinho Essa aqui que eu não sei galera Isso aqui eu acho que eu vou ter que Olhar no YouTube Antes de sair Que eu nunca mexi Com essa peça aqui Mas essas duas aqui Eu já Tô careca de fazer já Viu? Essas duas aqui Eu lembro que eu coloquei No meu Polo Beats Lembro que eu coloquei no Não é original Tá galera? Mas é de uma marca muito boa Tá? Olha só É muito boa Eles até meio que tentam imitar Até o código de Cara Mas é muito boa Esse aqui Esse aqui vem da China Tá galera? E eu paguei super barato Eu tenho certeza que o povo gosta De saber O valor das coisas Tá? O valor que eu paguei Nessa pedaleira aqui Se eu não me engano Foi mais barato Que os biquinhos de pneu Aí ó Pronto Encaixou Perfeito galera Se eu não me engano Essas pedaleiras Foram R$150 E os biquinhos de pneu Foi R$200 Esses biquinhos de pneu É caro pra caramba Esses original da Volks Ah Dudu Mas tem uns paralelo Então Eu sei que tem uns paralelo Mas eu No caso dos biquinhos de pneu Eu gosto dos originais Que eu vejo que eles tem um capricho melhor Diferente Por exemplo Os biquinhos de pneu paralelo Eles pegam um biquinho de ferro genérico Pegam um adesivo da Volkswagen E cola Então tipo assim Um adesivo sai fácil Esses aqui É de alumínio Cara Eles são usinados Esses biquinhos Então eles são bacanas Agora As pedaleiras de alumínio chinesa São top São bem construídas Então por isso que eu não vejo um problema Em adquirir essas pedaleiras aqui Entendeu galera Por isso que é diferente Tem coisa que a gente tem que saber analisar Né Então as pedaleiras de alumínio Eu acho legal Nossa Aqui é um saco Por essa parte aqui Viu galera Nossa senhora Pensa na encheção de saco É por esse pedal aqui Precisa de uma espátula Nossa É chato demais Isso aqui Eu vou ter que até Desligar a câmera Pra poder focar aqui Melhor nisso aqui Que eu já tô vendo Que deu merda aqui Não galera É um saco isso aqui Nossa senhora Isso aqui Nem o papa Não consegue pôr isso aqui Enfim Eu vou desligar a câmera E eu vou aproveitar também Pra estudar O descansa-pé Como é que faz pra pôr Então aí eu volto com a câmera E mostro pra vocês Fechou? Então deixa eu ir lá Fazer isso aí Bom galera Com muito custo Consegui colocar o pedal Do acelerador Tá Então tá Tá bem preso O do freio também Os dois estão super presos Agora O descansa-pé Que é o problema galera Eu fiquei sabendo Que pra tirar o descansa-pé Tem que tirar Essa peça aqui Então tem que tirar Isso aqui Tem que tirar essa peça Essa aqui também Pra depois Sair essa aqui Olha que merda Mas beleza Aí tá vendo Aqui ela até sai Mas ali ó Ela tá Vinculada A essa outra peça aqui Então Vamos lá Olha a carnificina Que eu tô fazendo No interior do Passat Nossa senhora Meu Deus do céu Teve que desmontar Teve que desmontar isso aqui Enfim Tirei o pino Agora é só tirar Aí ó Meu senhor Em tempo de quebrar Alguma coisa Pronto Aí sai o negócio Acredita? Aí sai com a maior facilidade Pronto Vai conseguir tirar O negócio é o seguinte Galera Daqui pra frente Eu vou pôr a mão na massa Cara Que que esse fio aqui Gente Né Vamos pôr agora Pedaleira de alumínio Mas tem uma trava Tá vendo Não é nada fácil Galera Aí Não é fácil Se vocês souberam Tanto que eu tô suando aqui Aí ó Agora deu certo Ih Agora deu certo Agora É torcer pra Pra não ter nenhuma presilha quebrada E Enfim Dá tudo certo aqui Né Nossa senhora Já vi que vai ser difícil aqui Não é fácil hein galera Não é fácil Enfim Deixou Deixa eu ajeitar tudo direito aqui Aí eu volto Nossa eu suei Eu tava quase desistindo Galera Vocês viram que Que a noite até caiu Teve que abrir o capô E fechar de novo Mas Tá instalado Galera Rapaz Olha a minha testa Ó Tô suando Braleiras Braleiras instaladas Com sucesso Tá Deixa eu até ligar o carro aqui Braleira caiu fora Ótimo Aí ó Braleira de alumínio Instalada com sucesso Instalada e presa mesmo Tá vendo Todas elas estão presas Nenhuma escapa E já deu outra cara Pro interior do carro Ó É isso aí galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É Os upgrades desse carro Vai vir tudo importado Galera Tem muita coisa Pra esse carro vir aqui Tá Desde o aerofólio Da tampa traseira Até o para-choque R-line Volante Ixi Emblema R-line Que vai na lateral Tem muita coisa Mas é coisa importada Não é qualquer Comprar emblema R-line Da lateral De qualquer um E colocar não É o específico Do Passat R-line Já vi que não tem Pra vender no Brasil Mas É isso aí Fechou? Então é isso aí galera Primeiros upgrades Instalados com sucesso Fechou? É isso aí galera Aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou!